Só putaria Vô-vinho Vou te dar essa moral Vou comer só só tá hoje Papá novinho manda assim Vai cu, vai cu, vai cu, vai cu Tá ligado eu quero que é mais cima do Bravo do Ramenos né, copia não é o Comédio VALIDAS VOCÊ 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 Toma sequência de vaga Toma esquência de vaga Toma 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 Tchau